Venha, venha jogar Warframe, ou War, não, é War, Warframe, rapaz, você busca um jogo de ficção, um jogo assim, épico, seguinte, eu vou dar duas palavras, se vai dar pena, como que é jogar Warframe, na minha concepção, eu tenho uns 6 mil horas de jogo, então são quase 3 anos, agora em junho, mês 7, julho, eu vou fazer 3 anos de jogo, então assim, eu ia dizer duas palavras pra você, que tá buscando um jogo grátis aí, e pra PC, pra console, grátis, e sensacional, mas a gente vai fazer um pouco diferente, rapaz, esse vídeo aqui, pra quem não conhece o Warframe, ou quem tem curiosidade, vamos fazer uma enquete, aqui tá, então aqui embaixo, nos comentários, vamos fazer o seguinte, se você gosta do Warframe, você dá like, beleza, não se preocupa, né, se você tem alguma ressalva, se você não gosta, você odeia, pode dar dislike, não se preocupa não, que eu não vou ficar bravo, beleza, e o que a gente vai fazer aqui, como eu jogo, eu jogo já quase 3 anos, né, e são 3 anos jogando assim, olha que eu tenho quase 6 mil horas de jogo, e eu criei duas contas, pra ter uma ideia, são duas contas, fica no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma coisa legal pra você também, o que que eu fiz, criei uma conta, e fiz no meu canal, uma série chamada Baby Frame, se você quer jogar, aprender a jogar, porque o jogo é complexo, você vai fluir, na playlist que eu criei aqui, beleza, mas o que é legal, que você tá com uma dúvida, você não quer ir para a queda, você não tem a menor ideia que jogo é esse, aqui nos comentários, todas as pessoas, se puderem, né, lógico, né, mas, eu vou pedir apoio pro pessoal que acompanha o meu canal, tá, então pode chegar nas 20 mil pessoas já, deixa aqui nos comentários, o que você acha do Warframe, sabe, assim, não se preocupa com as críticas, pode xingar, pode fazer a vontade, tá, eu vou deixar direitinho lá, você escreve o que você acha, né, E o que seria legal, se você puder comentar, assim, eu jogo há tantos dias, há tantas horas, né, pro pessoal mais robato entender, porque o jogo, assim, ele é um jogo de ação, né, legal, tem história, tem jornada, tem muita coisa, então aqui embaixo, se você puder escrever, vai ser bom, falou? Porque, olha só, olha o uso gráfico do jogo, é grátis, tá, tem ação, tem tiro, tá, o que mais tem aqui? Tem história, né, porque eu ando aqui, rapaz, é tipo o ano 50 mil, tá, tem muita coisa, aí você tem, você cria personagens, né, no comecinho você vai escolher 3 personagens, tá, depois você vai ter mais de quase 40 personagens, bom, o jogo tem atualização sempre, o jogo é de 2013, mas longe de ser o jogo que era no comecinho em 2013, é um jogo, tá lá, de muito, aqui, ó, esse aqui é um personagem, tá, esse é o personagem que você pode jogar, que se chama Excalibur, fica aqui no finalzinho, e vai escrevendo nos comentários, assistindo, porque isso aqui é o começo do jogo, né, muito interessante aqui, ó, tá, esse aqui é um outro personagem que você pode escolher também, a Maggie, a Maggie é leal, porque ela, 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 é uma, é uma junção de poder, assim, sabe, é como se fosse uma maga, né, mas não meio assim, tá, e ela consegue, opa, ela consegue, mexer com os elementos, sabe, assim, ó, se ali, no caso, ali, ó, ela tá juntando os tiros dos bichos, né, e transformando os tiros de uma explosão, Ah, eu tenho que conter um pouquinho. Um outro personagem, que foi a Maggie, e essa aqui, o próximo, se eu não me engano, é o Volt. Vamos ver. É, o próximo é o Volt. E assim, se você entrar em uma playlist, o primeiro vídeo não vai estar igual a esse, que eles mudaram, eles melhoraram a introdução. Então, rapaz. Olha aí. Que legal, ó. Volt já diz, né? Ele é eletricidade e também ele é veloz. E é, meu, o B-Frame. E tem uns boss, forte, no jogo. São os maiores boss, assim, já, tipo, né? Comecinho, assim, né? E você usa ele, pode ser sozinho. Coisa que a Maggie e o Excalibur não fazem, mas ele mata, pô, solo. Legal, né? Vamos rápido. É um jogo de tiro, você usa armas primárias, rifle, pistolas, blá, 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 espada. Rapaz. Eu falaria pra você. Venha jogar Warframe, venha, 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 venha. Rapaz. Legal, né? Legal também, gente. Aqui embaixo tem o Discord, pra quem quiser ter uma dúvida. Tá aberto. Você pode ser do meu clã, de outro clã, de distância. Você pode ver, só pode você, venha jogar. Então, não esquece, deixe no comentário aqui, você que já joga há muito tempo. Quanto tempo você joga, e o que você acha do jogo. Beleza? E aí, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui no finalzinho aqui, sobre o meu canal. Trabalhando um endereço a um empívio. Não me pega, rapaz. Ai, eu tenho que conter mesmo. Porque é muito tempo jogando, e eu, assim, sou apaixonado pelo jogo, né? E aqui, ó. Venha, 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 venha jogar. Olha que legal. Né? Rapaz, ser novato, você... Nossa, rapaz, esse jogo tem muita coisa. Assim, o jogo é extenso. Bem extenso. Já falo pra você isso, tá? E assim, os gráficos, ele vem melhorando ano a ano, né? Então, nem te falo outra coisa aqui. E por ser grátis, né? É... Legal, né? É, rapaz, dreams. Esqueci só a aberturinha no jogo, rapaz. Não esquece, deixe no comentário, você que é iniciante, o que você acha do jogo, né? Você já jogou há bom tempo. Mas quem já tá muito tempo, se puder escrever aqui nos comentários, E deixar o feedback pro pessoal que joga, né? E vai escolher três personagens. Vai escolher um dos três. Agora, temos ali, rapaz. A porrada vai começar. A porrada vai começar. Bom, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu não vou comentar em detalhe aqui sobre o jogo, tá? Porque o jogo tem muita extensa aqui, tá? E vou falar um pouquinho sobre o meu canal aqui, ó. Fica aqui um pouquinho pra vocês verem uma cositas. Às vezes o pessoal tem dúvida, o que você vai fazer, gente? Você que tá iniciando aí... Deixa eu só mudar aqui de monitor. Pera aí, só um pouquinho aqui... E tá aqui, ó. O que você vai fazer, ó? Esse aqui é o meu canal, certo? É Dan Robson Game. Show? Eu tenho vídeo diário, ó. Pode ver aqui, ó. Tem um vídeo... Se eu vir aqui nos vídeos, gente, ó. Ó, tá? Eu publiquei o vídeo faz pouco tempo, tá? Olha lá. Faz 15 horas. Beleza? O que você vai fazer aqui, ó. Clica no início. Presta atenção. Clica no início. Deixa eu dar uma pausa aqui pra não ficar ouvindo minha voz. Você vai ter aqui, ó. Você vai ter... Baby... Olha lá. Baby Frame Iniciantes. Entendeu? Você clica aqui, ó. Baby Frame Iniciantes. Rapaz... Não se assuste. 20 vídeos pra você jogar bem. Eu não sou aquele expert, né? Dos players. Mas eu entendo pelo menos 90% do jogo. Beleza? Então você vai aqui. Assiste... O que você faz? Cria sua conta. Assiste o Baby Frame Part 1. Você vai fazer... Ah, Dan, mas o... Hoje ele tem mais ou menos um ano e pouco, dois anos o jogo. A playlist. Gente, tá atualizada. Só vai mudar um pouquinho aqui o comecinho. E você vai ver o comecinho anterior. Né? Tá um pouco diferente. Vai jogando. Vai tirando as dúvidas. Entra no Discord. Com a gente. Vai estar aqui embaixo no descritivo o link. E vai fazendo aqui, ó. Assiste o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5. E vai, 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 e vai. Rapaz. E eu criei essa conta do zero. Então, assim. Eu peguei, criei uma conta do zero. E criei uma playlist. Fui jogando e gravando. Então você vai ter aqui todos os passos. Pode entender a história. Jogando. E vai. 74, 81, e vai. O que você vai fazer? Não assista tudo de uma vez. Mais de 120? Mais de 120, gente. Aí. Pode ter 120, 122 vídeos, tá? Então, assim. Joga devagarzinho. Vai aprendendo. E se você tem dúvida, você vai aqui embaixo nos comentários. E dá um feedback pro pessoal que vai começar a jogar. Beleza? Deixa eu só tirar aqui. Ó, o agradecimento pessoal. Deixa eu dar um agradecimento pessoal final pro pessoal que tá me ajudando no canal, tá? Então vem. Só digo uma coisa pra você. Venha. Venha jogar. Venha jogar Warframe. Até mais. Eu te espero aqui. No meu Discord e no meu canal. Falou? Até mais. Deixa o like. Tchau. Venha jogar Warframe. Muito, muito. Ó. PC e console. Tchau. 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 Tchau.